Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O engenho desativado localizado na rua Adílis Peixoto, em frente à Igreja Quadrangular, está com as paredes caindo. Um webespectador da Lagoa TV enviou imagens que mostram as paredes internas do engenho caídas no chão. Nossa equipe esteve no local, mas não foi autorizada pela senhora, identificada como Bia, a fazer imagens internas do engenho. Ela identificou-se como sendo uma das proprietárias do engenho, abandonado, e não quis gravar entrevista.